O que é o Senhor que morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua Sem dor, quem morará em vosso monte santo? Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho Quem não dá valor algum ao homem ímpio Mas honra os que respeitam o Senhor Sem dor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com ousura Nem se deixa subornar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Jamais vacilará quem vive assim Sem dor, quem morará em vosso monte santo? Sem dor, quem morará em vosso monte santo? Sem dor, quem morará em vosso monte santo?